Como é possível para uma pessoa nascida nos escalões inferiores de nossa sociedade superar todos os obstáculos para ascender social e intelectualmente, tornando-se uma referência nacional e internacional no que se refere às lutas contra a discriminação racial e a intolerância religiosa? No momento de tanto ódio, tanta perseguição, que nós sabemos lá fora, nossas crianças são maltratadas, nossas casas são queimadas e você ter uma feira que é católica, porque é uma feira católica, na ação inspirada no catolicismo, não é isso? Nós abriu espaço para que outros grupos interreligiosos pudessem estar aqui. E claro que eu quero agradecer os componentes da ACCID, a Comissão de Combate à Tolerância Religiosa, que acolheram essa ideia e nos ajudaram a organizar esse momento. E aos vários grupos interreligiosos que aqui estão. Momento de respeito, de carinho. E não é fácil você ter no nosso meio evangélicos. Então também temos que ver o pessoal do Movimento Negro Evangelico, que é muito bem-vindo. Nós somos contra a intolerância religiosa, o ato de ódio. Não somos contra a religião de ninguém. Não somos contra os evangélicos. É contra a intolerância religiosa. Então vamos fazer, na verdade, um momento de celebração. Estamos juntos, vamos continuar trabalhando e pedir respeito à democracia, ao Estado laico, às liberdade, intolerância, não comunga com democracia. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Nascido na favela do esqueleto, foi criado pela mãe, empregada doméstica, brutalmente assassinada quando ele tinha apenas 7 anos de idade. Entregue ao serviço de assistência ao menor, que depois se tornaria a FUNABEM, carregou por muitos anos o estigma de ex-interno de um sistema que considerava crianças e jovens negros pobres das comunidades como potencialmente perigoso. O estudo e a luta contra esse estigma o levaram a levantar a voz contra os grupos de extermínio responsáveis por chacinas como as da Candelária e de Vigário Geral, contribuindo para a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tornou-se sacerdote do Candomblé e criou o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, CEAP, à frente do qual tem organizado anualmente as caminhadas em defesa da liberdade religiosa. Isso lhe valeu, em 2019, o Prêmio International Religious Freedom, concedido pelo Departamento de Estado do governo norte-americano. É também professor e orientador do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ. Vamos conversar com o Babalaô, pós-doutor em História Comparada e militante antirracista Ivanir dos Santos. Ivanir, devo dizer de início que é um prazer muito grande para mim recebê-lo em nosso programa, Coutinho em Resenha, não apenas pela sua trajetória de vida realmente excepcional, mas por se tratar de um amigo do peito, parceiro de grandes aventuras pelo Brasil e pelo mundo afora. Muito bem-vindo ao Coutinho em Resenha. O prazer é todo meu. Toda vez que eu sou convidado para vir no curso, eu sempre reafirmo, né? Você e o Filó tem um papel importante na minha trajetória, né? Você, principalmente, que é a primeira vez que eu vi movimento negro, eu sempre conto isso, foi no MAM, né? Numa atividade que você fazia, mostrando os slides sobre a África. Não entendia nada daquilo. Eu não entendia nada daquilo. Levado pelo Jorge Carlos, né? Então, é muito importante. Depois vocês dois de novo aparecem na minha vida, em 95, quando eu estou organizando a Marcha Zumbi 300 anos, e os dois, num alto cargo, no governo federal, estenderam a mão para poder apoiar a manifestação. Porque são dois grandes militantes intelectuais comprometidos com a nossa causa. Seja onde estiver. Isso é importante, porque tem gente que está em lugares que até nos ignoram, né? E vocês dois não, né? Então, tem tudo que eu sou hoje, vocês também fazem dar um tijolo importante nessa construção. E é interessante que a nossa última parceria internacional foi dois anos atrás, nessa mesma época, quando fomos à Atlanta para a comemoração do feriado de Martin Luther King. Martin Luther King, que foi agora essa semana, né? E o muito interessante ali, desse ponto de vista da questão da intolerância religiosa, é que o convite partiu de pessoa da Igreja Batista, não é isso? Igreja Batista. Isso é importante, muito importante. Agora, você nasceu na favela do Esqueleto, onde hoje, depois, então, esse terreno foi transformado na Universidade do Estado da Guanabara, depois na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como é que foram esses anos iniciais na sua vida na comunidade? Bom, primeiro, eu nasci na favela do Esqueleto, né? Filho de uma campista, eu sempre conto essa história, que ela é uma campista, que vem de ser empregado doméstico no Rio de Janeiro, conhece um baiano mecânico, né? E tem um filho com ele, e logo depois ele se afasta. E ela, então, não pode ir para a casa da patroa com o filho, e só lhe resta um caminho. Ela vai para a Praça Onze, ali, para a Comandante Mauriti, do lado, ali, onde hoje é o Sambódromo, ali, é a fábrica da Brama, bem uma rua ali, do lado da fábrica da Brama, e ela vai se prostituir ali. Então, eu vivi a minha vida ali na Comandante Mauriti, chamada Zona do Mangue, né? Na área de prostituição. E também na favela do Esqueleto, porque depois a minha mãe vai namorar o Broto, né? Vai ser a mulher do Broto. Ainda a velha Abigail, né? Que era como minha avó, que era a mãe dele. Mas é justamente quando eu estou na Praça Onze, que, por conta, né? Conta as pessoas, por conta... E quando as prostitutas eram presas, o pessoal colocava um grupo de crianças na porta da delegacia, a delegacia tem lá até hoje, né? E... A invernadularia fazia sempre batidas muito contundentes ali naquela região. Então, a hipótese que se levanta, não é o que se dizem, é que eu sou, então, raptado. Quando eu estou ali um pouco distante, perto ali daquela área ali próximo que vai chegar na central do Brasil, do Balança, né? E sou colocado no sangue. Minha mãe não sabia. Então, eu vou passar, na verdade, parte da minha infância, né? E da adolescência nos internatos. Primeiro, eu sou mandado para uma escola em Teresópolis. Parece que era uma estratégia, porque ela não soubesse, encontrasse filho. Depois, quando é 68, né? Com o golpe militar, criado a Funabem, aí eu saio de Teresópolis, sou mandado para uma escola lá, em Jacarepaguá, na Rua Araguaia 71, né? Do Candaro São Geraldo. Depois, sou enviado... Não, isso em 64, 64, 65. 68, então, eu sou levado para a escola 15. Então, aí, na escola 15, que eu começo a... Estudava música, né? Era da banda de música. Então, tem toda uma relação ali. Vou organizar as festas juninas, organizar a quadrilha, vou organizar o baile, vou passar cinema. Ou seja, eu tinha uma certa liderança, na verdade, já ali, né? Estabelecida. Nós tínhamos o jornal Grito, internamente, porque a gente sabe que tem uma luta de resistência ali. Até que eu vou passar... A partir de um aluno, eu volto à Praça Onze e vou descobrir, então, já com 14 anos de idade, que a minha mãe tinha morrido. A versão oficial que eu recebo ali, que ela morreu, que ela se suicidou. Foi isso que me disseram. Que ela jogou álcool no corpo e tocou fogo. Mas, tempos depois, de novo, que você e o Filó estavam presentes, de novo, eu vou, através do Celso do Incra, ter que voltar àquela área. E vou descobrir, na verdade, que ela não tinha se suicidado. Na verdade, ela foi assassinada por um policial que era pertencente à Invernadio de Olaria. Coincidentemente, é o que se levantam, que é o... Alguns maus policiais que fizeram parte desse grupo, vai criar o Esquadrão da Morte na Baixada Fluminense. O Mão Branca e tal. Então, é isso que vai ocorrer. Então, eu não tive uma infância, nem uma adolescência muito fácil. Ou seja, eu não tive relações na família. Claro que eu tinha um professor que foi muito importante na minha vida, que foi o mestre Pires. Foi uma pessoa muito importante. E a pessoa que dizia que eu tinha que estudar. É engraçado que ele dizia que eu tinha que estudar, que a CUN não ajudava. Nós vamos dizer que a sociedade era racista. Então, eu vou tocando a minha vida. E, consequentemente, eu entro na faculdade de Notre Dame, coincidentemente, vou dar aula na FUNABEM, lá em Quintino, né? Aí, eu entro como professor. E vou dar aula na Ilha do Governador, professor de música. E lá, vou encontrar o Togo, que vai fazer um acordo comigo, dizendo que eu deveria... Ele ia me ajudar a fundar a associação dos ex-alunos da FUNABEM, e eu tinha que ser militante do movimento negro com ele. Me carrega para o IPCN. Ou seja, ele, de fato, me ajuda a montar a associação dos ex-alunos da FUNABEM, que é montada em 1979, justamente conhecida como a minha entrada na universidade, na faculdade, com o nascimento do meu filho mais velho, com o Marcelo, né? E a associação dos ex-alunos da FUNABEM. E aí, toda essa relação que eu vou... que eu me formei nessa militância. Eu costumo dizer que a minha escola foi o movimento negro, a luta pelos direitos humanos, o movimento de crianças e adolescentes. Criamos a associação dos ex-alunos, depois vamos criar o CEAP, dez anos depois, em 89, e vamos tocando a nossa vida, até os dias de hoje. Agora, o seu currículo de militante destaca enormemente a luta contra os grupos de extermínio que causaram as chacinas da Candelária, de Vigário Geral. Como é que você se engajou nessa luta? E das mães de Acari, né? Primeiro, essa repete, ela aparece para mim quando um grupo de ex-alunos da FUNABEM, no início dos anos 80, em 81, desaparece na Baixada Fluminense. Eles não tinham um caso, eles são o primeiro expulso de um coreto lá em Quintino, que eles dormiam num coreto, porque quando você saia da FUNABEM, você não tinha para onde ir. Então, ele vai dormir, vão para a Baixada Fluminense, e lá tem uma coisa chamada descuido. O que era descuido? Eles roubavam coisa no supermercado para vender barato, para ter dinheiro, porque não tinha emprego. E desaparecem. Então, foi a primeira realidade que eu vim a ter com um grupo de extermínio. Chamaram a Polícia Mineira, né? Na época, elas chamaram a Polícia Mineira. E comecei a me envolver com essa questão e tal. Depois, quando eu sou procurado, já no início do CEAP, o CEAP faz toda uma campanha sobre isso, aí eu vou fazer um relatório, ainda não é CEAP, vou fazer o primeiro relatório que vai tratar de extermínio de crianças e adolescentes. Vamos fazer uma manifestação para isso. Primeiro, o passeato. A ideia do Togo, que é uma manifestação pública para denunciar a situação dos meninos de rua, foi feita por nós. Tinha mais cartazes e faixas na manifestação do que gente, o passeato. E depois, eu vou, então, já no CEAP, eu vou me deparar com a visita das mães de Acari. Quando elas vêm me falar dos filhos desaparecidos, o que veio na minha cabeça? A minha mãe. Seu filho estava desaparecido. Então, obviamente, eu me engajei ali. Aí, claro, aí foi uma coisa... Você se ficou plenamente com essa situação. Plenamente. Aí uma coisa levou à outra. Aí depois veio, na verdade, a chacina da Candelária e logo depois veio a chacina de Vigário Geral. E o CEAP já era um celeiro que acumulou da CEAP de apoiar a organização das mulheres negras, do pessoal do hip-hop. Tinha um programa de vibração positiva. Tinha um trabalho ligado também aos blocos afro. Faz o primeiro disco dos blocos afro. E tinha uma coisa que nós já fazíamos desde a CEAP, da Associação dos Alunos, que era da lei do vento livre ao menor abandonado. que era uma denúncia da situação dos menores. Ou seja, a partir da lei do vento livre, todo mundo ficou meio abandonado. É que cresce as instituições de menores, inclusive, no país. E a gente fazia como uma data de grandes reflexões essa data, que era 28 de setembro. Todo 28 de setembro. Nessa sequência, você colabora para a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas nós vamos voltar a isso no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto